Fiat Ventura no Arikanduva, aqui você parcela sua entrada no cartão em até 6 vezes sem juros e tem muitas ofertas. Essa daqui é a primeira, olha lá, esse daí é um Fusion EcoBoost FWD 2014 59.500, tem Spin LT Automática 2015 41.900, Focus SE 2.0 2017 59.500, Palio Sporting 2013 29.500. Lembrando que aqui você tem transferência para São Paulo Capital em todos os seminovos, mais IPVA, DPVAT, licenciamento 2019, tudo cortesia para você. E olha só, mais uma oferta, esse daí é um Gol 1.0 Flex geração 6 2013 18.500, tem Cielo 1.6 completo 2012 16.500, Tem 207 XRS Passion 2011 14.900 e Classic 2008 só 11.900. Agora olha quanta oferta, tem esse KSL 1.5 2017 39.500, Fit DX 2014 35.900, Astra Sedan Advantage 2008 18.500 e Fiesta 1.6 Flex completo 2011 21.500. Esse é um Palio Atrativ completo 2015 22.500, Polo Hatch completo mais couro 2003 14.900, Siena EL Flex 2010 18.900 e agora tem duas opções de Civic para você. Esse daí é modelo LXS 2014 só 43.900 e esse outro tá lindo também é LXR 2.0 2016 só 59.000. Viu só quanta oferta, aqui na Avenida Aricanduva no número 4.990, o telefone é bem fácil, 2723-3000, 2723-3000, tudo isso é Fiat Ventu no Aricanduva, são muitas ofertas, te esperando, vem correndo nesse final de semana, hein?